TV Câmara apresenta Pira.doc Era o ano de 1881 e a cidade ainda se chamava Vila Nova da Constituição. O local, com pouco mais de 5 mil habitantes, quis resistir à primeira instituição de ensino para jovens meninas. Então, com 36 anos de idade, Marta Watts recebeu o apoio dos advogados e irmãos Moraes Barros. Três anos foram suficientes para que ela inaugurasse o imponente edifício para servir de internato e abrigar suas aulas. Quase 120 anos depois, o mesmo prédio é restaurado e hoje dá lugar ao Centro Cultural Marta Watts, um espaço de histórias e memórias. Preciosos detalhes numa espécie de túnel do tempo. Objetos de época reproduzem o quarto da missionária e um hábito pouco comum aos brasileiros, o de receber amigas e professoras para o chá da tarde. Um dos objetos mais antigos do museu é esta bíblia, trazida dos Estados Unidos por Marta Watts, quando ela retornou de uma de suas viagens. Os detalhes fazem parte dos ambientes. Xícaras, bolsas e leques doados por ex-alunos para compor o espaço. Esta é a reprodução do quarto das internas, com suas camas batentes, penicos, violino e até o antigo escovão. Lily Stradley, que sucedeu Marta Watts na direção do colégio, é lembrada nesse escritório. Nas salas de aula, objetos que ficaram obsoletos com o tempo, mas que mantêm o seu charme. Carteiras e uniformes de várias épocas. Cartilhas educacionais E equipamentos de laboratório No último pavimento do Centro Cultural, que tal relembrar o crescimento das instituições metodistas de ensino no país e o progresso da educação? Dois amplos espaços são destinados à pesquisa. É o caso do CPM, Centro de Estudos e Pesquisas sobre Metodismo e Educação. E também do espaço Memória Piracicabana. Aqui fica o acervo do Poder Judiciário e também os objetos do colecionador Delfim Ferreira da Rocha Neto. O jornalista esportivo doou ao Instituto Piracicabana um dos mais completos acervos sobre futebol do país. Uma rica bibliografia sobre folclore e literatura fazem parte do acervo João Chiarini. Para encerrar a visita, E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto